Fala Viana Fala Viana Fala Viana A negada já tá enjoada dessas lives, lives, lives Tá enjoada, que c**** de live, mano Que b**** de live A negada quer que toque forró, mas Toque forró de verdade É tocar no clube, é tocar na praça A negada que tá em casa, mas A negada já tá cansada de p**** de live A negada que tá aí tudinho Com um monte de gente fazendo live hoje Não é porque eu tomei uma não Mas eu tenho que dizer a verdade Mas quando eu Eu tenho vontade de falar a verdade Mas eu fico doente Quando eu não falo a verdade Tá uma dor no coração Se eu não falar a verdade eu vou pra casa triste Então Eu acho melhor falar a verdade Com uma ruma de gente dessas de noviando Eu sei que hoje tem um monte de live aí Do meu cara de cantor Que é tudo estourado aí Eu não sou estourado não Eu não sou estourado não Mas Pra gente segurar Vinte mil pessoas Vinte e cinco mil pessoas aqui É porque você Ei Vem pra cá Bruno Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Depois que você falar tudo que você tiver de falar Cante só uma música O vaqueiro vencedor Não, mas Porque você é vencedor Escuta, escuta, escuta Peraí, peraí Ó Você tá de parabéns Estamos aqui com mais 700 mil visualizações Não é pra qualquer um não, velho Chegando a quase um milhão Não é pra qualquer um não É orgânico É orgânico Sem patrocínio É orgânico Sem patrocínio Viu, Bezerrão É verdadeiro É verdadeiro Tem nada comprado Aí macho Eu fico triste Eu venho lá do interior Vem do interior Vem Batalhando de verdade Vem tentando segurar a minha banda Vem trabalhando Aí chega um cava que diz Não É orgânico É Bugou Que porra de bugou, macho Essa porra aqui é de verdade Eu tenho Se tem 700 mil pessoas É sem pagar Eu não vou pagar Nenhum real Eu não vou pagar Nenhum real Pro YouTube Não pago Nenhum real Pera aí Se Calma Se tem 700 mil pessoas É porque é de verdade Não adianta eu ir lá Pagar Aí tem 4 milhões De visualização É 4 milhão Foi pago Foi pago Foi pago aí câmera Ei 4 milhões foi pago Não Aqui 4 milhões foi pago Não, não, não Negócio de pago não 700 mil Foi orgânica Não paguei nenhum real Então é estouro E a galera aqui Que tá assistindo sabe Eu quero é o vaqueiro vencedor Porque você é vencedor De onde você veio A luta que você travou Esses anos todos E hoje você tá aqui Com mais de 700 mil pessoas Numa live Como você acabou de dizer Não precisa pagar nada O povo tá aí Porque gosta de você Agora por favor Gante o vaqueiro vencedor Desde H Eu quero o vaqueiro vencedor Porque você é vencedor Essa música é sua Deixa eu dizer a verdade Essa música é sua É composição minha Mas macho Eu fiquei tão feliz hoje Fiquei tão feliz Em vim pra Fortaleza E a gente vê Esse estouro todo da live Então eu tô Comecei a beber aqui Fiquei logo foi bebo Esse baitolo aqui Sabe que eu não mito O cara diz Você não pode falar isso Não posso falar por quê? Eu sou igual um Eu sou igual um Que tá do outro lado das câmeras Pera aí O povo quer forró Tenha calma Tenha calma Então eu sou Eu sou igual O povo que tá do outro lado das câmeras Eu não sou nada Eu não sou ninguém Eu não sou jundiana Eu tenho raiva Quando eu chego no canto Que o cara diz Ah, juniviana Pode juniviana, mano Quem diabo é juniviana? Não é nada Não é nada É igual uma pessoa normal Quando morre Vai pro mesmo buraco Aí o cara diz Chegou juniviana Que caralho juniviana, mano Que buraceta juniviana, mano Não é certo, é nejo não É forró, é forró É forró Toca o forró, juniviana Que é o que tu sabe fazer Tamo junto, bicho do lado Pera, menino Tá, tá, tá Tá com o dedo Tá com o dedo, Zé Daquele jeitinho Certa o fórum, vai Ei, velhinho desligou a sessofona Ei, juninho De novo, juninho Foi velhinho Foi juninho de novo Quando terminar live Eu arranco a orelha dele Ou o dedo Eu arranco a orelha logo Pronto Tá com o dedo, Zé Vai Daquele jeitinho Um Tá com o dedo, Zé 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 Tá com o dedo, Zé